Ninguém está livre de críticas, muito menos pessoas famosas. Patrícia de Borossetco, por exemplo, já está bem familiarizada com elas. Recentemente, ela sofreu com os atores após fazer uma dieta durante a gravidez, mesmo que recomendada pelos médicos. Em entrevista ao jornal O Globo, ela se mostrou compreensível. Com o passar dos anos, fui entendendo que as pessoas precisam julgar as outras providas e próprias, e comecei a me desligar dessas opiniões externas de quem não me conhece. Acho que já passei da fase de me sentir injustiçada, quando leio muito a rede social da novela, em que algumas pessoas falam mal da minha adaptação. Mas aí eu curto, porque todo mundo tem direito de mostrar a sua opinião. Sem dúvida, sou a pessoa mais crítica em relação ao meu trabalho. Todas as considerações são pequenas diante disso? Perseguiu, Dora ainda revelou uma experiência que passou antes de viver a sua única Bruna Sefes tinha no cinema, quando dormiu em uma casa de prostituição para entender melhor o universo de sua personagem. Uma das meninas me disse, não sou-me do que queremos ser, mas o que conseguimos. Queríamos ser muito melhor, mas não deu. Não teve emprego. Não teve outra possibilidade. Quando estou ali, entendi-me não julgamento, porque não vivi o que elas viveram. A maioria havia sido estuprada pelo pai ou pelotadas, trocou o consentimento da mãe e fugiu de casa aos 7 anos. Isso é muito distante da minha prioridade. Não sei se não faria isso. Caso fosse a minha única possibilidade, e precisasse me virar sozinha com tão pouca idade e com uma filha para sustentar-se, e com uma filha para sustentar-se e com uma filha para sustentar-se.